Pessoal, olha só, deixa eu falar outras coisas pra vocês que são importantes aqui no que a gente tá tratando, tá? Uma outra coisa que a gente tem que olhar é que o jogo político, ele tá se tornando bastante complexo, né? Vai haver um exercício com tropas chinesas no Brasil. Vai ser a primeira vez que tropas chinesas vêm fazer exercício aqui no Brasil. Isso é tudo parte do jogo geopolítico que tá rodando, tá, gente? Isso é tudo parte do jogo geopolítico que tá rodando. Tudo parte mesmo. E eu vejo a coisa da seguinte forma, né? O Brasil é a peça mais importante desse jogo aí. Pelo menos nas Américas, não tem a menor dúvida. Vou comprar umas camisetas dessa e sai da campanha. Obrigado, Wender. Um abraço pra você aí, Wender. Tem uns kits lá de três camisetas. Tem um que aí fica com preço um pouco mais em conta. Vale a pena. E tem umas cores legais, né? É bacana. Obrigado, Wender. Sempre apoiando a gente. Um bom fim de semana pra você. Olha só, gente. Essa pergunta aqui. Vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar. Vamos chegar a 1.500 pessoas. Você quer feriado hoje. Mas isso tudo que tá acontecendo é a mudança da vida de vocês. A vida de vocês vai mudar, pessoal. Se pra melhor ou pra pior, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se a vida vai mudar pra melhor ou pra pior. Mas a gente tem que tá ligado no que tá acontecendo. A gente tem que tá ligado no que tá acontecendo. Eu vi que nego não tá... Olha, eu observo. Esses dias eu vi um... Um amigo meu escreveu... Ah, porque as coisas vão mudar a partir de setembro. Não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. Você tá num trem, num trem da história... Que você acha que vai fazer alguma diferença do jeito que você tá trabalhando. Não vai. Você tem que se adaptar pra estação pra onde o trem tá indo. Pessoal, o mundo não vai voltar a ser o que era naquele 24 de devereiro. Não vai voltar. Por que a decisão da Turquia de se juntar aos BRICS com o membro pleno é um grande negócio? Os Estados Unidos estão preocupados com isso, né? Porque vai ser a primeira vez que um país da OTAN entra nos BRICS, né? E a Turquia é o segundo maior exército da OTAN, né? Exatamente. Dos exércitos que estão ali na Europa é o mais importante. O exército alemão hoje é uma sombra, Albert. O exército alemão tá ridículo. Tá ridículo. O exército alemão é uma... O exército alemão eu publiquei até um artigo que saiu no Radar de ontem que o autor faz um paralelo do exército alemão atual com o exército da República de Weimar de antes de 1935, né? Quando começaram as... Que era um arremedo, é uma... Até um certo momento lá na Alemanha era meio que um palavrão você falar em investir nas forças armadas, em aumentar exército, ou enfim, coisas desse tipo. Né? Vai parar para ser tonalês, né? Ou enfim, ele vai. Vai para ser mancado twenties, nem anti-se Petersen. Porque até um período あar é um dos países. Que esse é um pole que explica einer movement Ou seja, você escolher novamente, hein? Ou seja, você não?